Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês, que vocês estejam se cuidando por aí. Aqui é a Rei e hoje eu venho com resposta de mais tag pra vocês. Essa tag eu achei super divertida, que é a tag Apocalipse 2020, eu acho que é assim que se chama. Ela foi criada pela Dessa, do Louca dos Livros, e quem me convidou, né, quem me marcou pra responder essa tag foi a Amanda Zevedo, do Lendo e Comentando. E é muito divertida essa tag, porque assim, é literalmente fazer um limão ou uma caipirinha de um monte de limonada que a gente teve esse ano, né, enfim, pra tirar alguma graça de toda a sua fantragem que aconteceu esse ano. São oito perguntas que vão relacionar livros com acontecimentos trágicos desse ano, eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar a responder essa tag, eu quero te lembrar pra já deixar o seu curtir aqui no vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho que você recebe sempre a notificação quando sai vídeo novo aqui no canal. Saem vídeos novos aqui no canal três vezes por semana, então tem bastante conteúdo pra você receber aí, né, nas próximas semanas, se você se inscrever e ativar os sininhos. Aí, gente, se inscreve, convida seus amigos, manda o link do vídeo pra aquele grupinho lá do WhatsApp do povo que gosta de conversar sobre livros. Compartilha com as pessoas aqui o meu trabalho, porque, assim, eu tenho uma meta pessoal de finalizar 2020 com 40 mil inscritos aqui no canal e eu acho super possível. Então eu conto muito, 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 muito com a ajuda de vocês em panfletar aí o Palavras, onde vocês quiserem. E é isso, gente. Me ajudem, por favor. Quero lembrar também que todos os links úteis desse vídeo, resenhas quando houverem e também links para compra ficam sempre aqui embaixo no box de informações. Os links pra compra, no caso, são links comissionados. Então, comprando qualquer coisa pelo meu link, você contribui com o meu trabalho de uma forma indireta, sem pagar mais nada por isso. Então aproveita, já está o meu link favorito aí, se você curte o meu trabalho, porque essa é uma forma de você contribuir com o meu trabalho de uma maneira indireta. Por outro lado, se você estiver sentindo confortável e quiser contribuir com o meu trabalho de forma mais direta, temos o Clube de Membros aqui no canal, que é um clubezinho do amor, que atualmente conta com duas recompensas, né? Dois apoios ali no Clube de Membros. Fica sempre aqui embaixo, um botãozinho no canto inferior direito da sua tela. Clica lá que você consegue ver todos os benefícios que você tem acesso, se tornando um membro aqui do canal. Mas era isso, recado dos dados. Agora, então, vamos pra essa tag, pra o vídeo não ficar muito longo, porque eu tenho tendência ao quê? Falar demais. Então vamos lá, a primeira categoria é a Terceira Guerra Mundial. Um livro que você tem medo de receber hate dos fãs. E eu vou pegar um livro que eu, no caso, ainda não li. Eu quero muito ler. Eu tenho receio da minha reação a esse livro e também receio, né, do hate aí das pessoas, que é Verity, da Colin Hoover. Esse livro tá na minha wish list, né, tá na minha lista de futuras leituras. Eu quero muito ler esse livro, porque ele realmente, enfim, né, conquistou muitos leitores. A Colin Hoover, de modo geral, é uma autora que conquista muitos leitores. Ela tem uma legião de fãs, de fãs realmente muito fiéis. Eu já li alguns livros dela, tenho, assim, meus problemas com livros da Colin Hoover. Apesar de, sim, eu admitir, enxergar e concordar que a narrativa e as histórias que ela cria são muito envolventes. Nos livros de romance, ela geralmente desenvolve casais com uma química muito forte, o que faz a gente ficar cada vez mais torcendo pelos casais e, enfim, né, preso naquele romance. Apesar de eu enxergar problemas nos romances dela. Já com Verity, eu tô com as minhas expectativas não tão altas, mas também não tão baixas, porque é um outro gênero, né, eu não sei o que esperar de uma autora de romance, né, que já escreveu muitos romances, se aventurar pelo suspense. Mas tem muita gente que tem um gosto muito parecido com o meu, gente, em opiniões nas quais eu confio, que acharam positivas, né, tiveram essas impressões positivas do livro, então eu tô aí achando que eu também posso gostar, apesar de já estar preparada. Então, assim, quando eu ler, vocês vão saber e eu espero gostar do livro. E caso não goste, espero não receber hate dos fãs. Número 2 é A Nuvem de Gafanhotos, um livro que parece que todos já leram, menos você. É, eu poderia falar, né, Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas... Estamos fazendo leitura conjunta de Sete Maridos de Evelyn Hugo, então isso, assim, não pode mais ser dito. No caso, então, eu vou mencionar Pessoas Normais, da Sally Ronan, eu acho que é assim que fala o nome da autora. Esse livro tem muita gente lendo, principalmente depois que ele, enfim, foi adaptado pra série, que a série estreou, então tem muita gente lendo. Muita gente tendo também opiniões, impressões muito positivas sobre a história. Eu tô também muito empolgada, quero muito fazer essa leitura, apesar de ainda não ter o livro, porque ele nunca entra em promoção, mas ele tá lá na minha list da Amazon, espero ler em algum momento. Número 3, Coronavírus, um livro sobre apocalipse. Eu acabei escolhendo aqui O Caixa de Pássaros, do Josh Mallerman. Eu ainda não li Mallory, também não tenho ainda, né, o livro de Mallory, mas eu gostei bastante de Caixa de Pássaros, gostei bastante também da adaptação pra série da Netflix e tô empolgada pra fazer a leitura da continuação. Caso alguém ainda não conheça, né, Caixa de Pássaros aqui, então eu tenho essa capa aqui, é a capa da série, mas a capa do livro é essa aqui, a capa do livro. E esse livro, né, a história é narrada, gira em torno da personagem principal, que é a Mallory. Como as coisas começam a acontecer aos poucos, né, nesse cenário aí apocalíptico, que é uma espécie de vírus, uma espécie de doença que acomete a todas as pessoas e que é absolutamente fatal, mas é um vírus muito peculiar, né, uma doença, alguma coisa muito peculiar, porque é visual. Quando você enxerga isso, que ninguém sabe exatamente o que é, você imediatamente enlouquece e faz coisas absurdas, horrorosas até a morte. Então, assim, é um livro realmente muito pesado, uma história muito pesada, que teve o seu peso muito bem adaptado pra série. Eu gosto bastante dessa história e tô muito empolgada pra ler Mallory, porque o final desse livro, gente, do Especho, é super aberto. Então, assim, você fica muito querendo entender e descobrir o que veio depois daquilo, sabe? Então, eu quero muito ler. Número 4, Ciclone Extra Tropical. Um livro que mexeu muito com você. Eu poderia fazer aqui, gente, várias citações, mas eu escolhi falar sobre A Cor Púrpura de Alice Walker, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Ele é muito, muito, muito bonito, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é chocante, ele é impactante, e ele causa, sabe, realmente sentimentos muito diversos, assim, e me fez ficar realmente, sei lá, comovida com tudo que eu lia, porque é uma escrita muito pessoal, assim, porque é a protagonista que tá escrevendo cartas pra Deus, então é ela colocando ali todas as suas angústias, todos os seus anseios, todas as suas esperanças, né? Uma mulher negra que vive no sul dos Estados Unidos, no começo do século passado, eu acho, não lembro exatamente agora quando, mas eu acho que é no começo do século passado. E é muito bonito, gente, muito, muito, muito bonito, apesar de ser realmente muito triste e muito necessário, né? Então, é um livro, assim, sem palavras pra mencionar, então essa aqui vai ser a minha resposta, e eu espero muito que vocês leiam em algum momento também, porque é perfeito. Ah, e aí eu também trouxe um outro livro aqui pra comentar, que ele tanto mexeu comigo, quanto também se encaixa na próxima categoria, que é Terremoto no México, um livro estrangeiro que não seja em língua inglesa. Eu tenho alguns aqui em italiano, que eu poderia mencionar pra vocês, mas eu trouxe aqui o Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, eu bem me lembro, ou ele morreu na Colômbia, alguma coisa assim, mas eu acho que ele é colombiano. E esse livro aqui mexeu muito comigo, porque tem até, inclusive, um vídeo aqui, uma resenha, que é também sobre discussão desse livro, que é super curto, mas que carrega, né, uma leitura muito potente, assim. Eu vou deixar aqui embaixo essa resenha, mas eu já adianto que tá cheio de spoiler a partir de certo ponto, porque é uma discussão mesmo, então vá atento, mas tem spoiler sobre a história, porque eu vou falar melhor sobre o que que me incomodou nessa leitura. Mas esse livro aqui é sobre um senhor de seus 90 e poucos anos. Na verdade, ele tá acabando de completar 90 anos, e ele vai se presentear com uma noite com uma jovem virgem. E, tipo assim, a gente vai ao longo da leitura, esse começo, né, essa premissa aí já começa a me incomodar, mas ao longo da leitura a gente vai percebendo mais características desse senhor, do seu passado, de como ele viveu e tal, e são todas coisas muito incômodas pra mim, então mexeu muito comigo nesse sentido. Mas, enfim, quem tiver mais interesse em saber melhor sobre o que eu achei da leitura, confere lá o vídeo, apesar de, já tá explicado aqui, tem spoiler. Então, esse aqui se encaixa nessas duas últimas categorias, e pra categoria número 7, eu acho que é essa, né, 7 ou 6, deixa eu ver aqui, porque às vezes eu me embolo. Dá de 5, né, pra se encaixar somente aí na quinta categoria, eu peguei aqui o A Casa dos Espíritos, da Isabela Yende, que é peruana, peruana, é isso mesmo. Esse livro aqui já entrou em algumas metas literárias minhas desse ano, e eu ainda não li, todo mundo que vê, ó, o que que você ainda não leu, garota? Lê pra ontem. Eu tô muito louca pra ler esse livro, mas é daqueles livros que entram nas metas e por algum motivo, sempre acaba ficando pra lá, sabe? Então eu vou ter que fazer, assim, uma lista com livros, todos os livros que eu vou deixando pra lá, pra eu poder adiantar logo a leitura, sabe? Mas eu tô com muita expectativa de que eu vá gostar desse livro aqui, e é isso, assim que eu leio, eu comento com vocês o que foi que eu achei. Número 6, governo merda. Um livro com muita, muita treta, e eu escolhi aqui, olha, A Ordem da Fênix, Harry Potter e A Ordem da Fênix, porque acontece muita treta nesse livro, inclusive Dolores Umbridge, que pode ali quase, né, ser chamada de ditadora, na verdade ela é uma ditadora dentro de um contexto escolar, imagina se ela pudesse estar em um governo, gente. Número 7, Invasão Alienígena e Apocalipse Zumbi. Um livro que você quer ler no futuro, mas tem medo, Crime e Castigo, Fyodor Dostoevsky. Eu tenho esse livro há muito tempo, eu comprei ele numa promoção muito boa, essa edição é super bonitona, é da Martins Fontes, eu acho que é Martins Claret, Martins Claret. Eu tô, assim, com ele aqui há muito tempo parado na estante, sem ler ainda, e ele, toda vez que eu olho pra ele, ele olha pra mim e eu falo, fica pra próxima. Eu não sei porque eu tenho medo, eu acho que é porque tem toda essa coisa de ser um russo, sabe, eu vejo muitas pessoas comentando sobre como a literatura russa é mirabolante, e, enfim, né, super cabulosa, então, eu fico sempre deixando pra depois, mas já teve gente lá no Instagram pedindo leitura conjunta de Crime e Castigo, então, assim, eu acho que só assim mesmo pra fazer leitura, futuramente, sabe, daqui a um tempo. Então, esse aqui é um dos que eu mais tenho medo da estante em ler. Por fim, número oito, marque alguém que você quer que sobreviva 2020 para responder, então, eu vou convidar a Jusiqueira, a Barbara Sá, a Duda Menezes, a Bia Paludeto, o Vitor Almeida e o Paulo Hades pra responder aí essa tag, então, espero muito que vocês tenham gostado, espero que os meus amigos também se empolguem pra fazer, né, responder essa tag, e comenta aqui embaixo o que você achou da tag das minhas redes, propostas, o que você achou da proposta, achei bem divertida, né, apesar de ser trágica, também cômico. Queria finalizar o vídeo aqui agradecendo aos membros do canal que estão presentes em absolutamente tudo que eu faço, muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho, por estarem sempre tão presentes em tudo que eu faço, vocês são perfeitos, maravilhosos, eu adoro vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, e até lá. Tchau, tchau.